Olha lá, ó a dancinha, a dancinha. É, deixou-me feliz de volta com a dança. Olha só. Opa, daí, começando aqui mais um vídeo de Ark. Então, olha só onde que eu estou. Eu estou com o dragão do Alan, o Castanha. Naquele lugar onde que a gente achou aquele dragão top demais. Eita, tem um cara lá na água, uma águia. Aí sumiu. Então, beleza. Começando aqui mais um vídeo de... Opa, já falei isso? Como você é burro. Então, tô querendo domar o dragão já. Já vou falar de cara. Vou domar o dragão. Aquele ali mesmo, level 145. Amarelão, bonito pra caramba até. Pô, aquela águia tá me provocando, hein. Ah, mas já tá os level 145 também, que legal. É, agora sim eu descobri como te doma o dragão. Nossa, agora... Nossa, estou realizado. É, eu tô querendo domar o dragão no episódio então. E domar um animal que está lá na base. Vocês já vão descobrir qual que é. Ele não é tão útil. Eu vou falar logo de cara, não é tão útil. Mas tá lá na base e tá me provocando. E é level alto. Eu vou matar esse cara só aqui? Antes de começar a domação do dragão? Que eu já sei como que é agora. Pelo menos, né. Falossauro, morre aí, hein. Beleza? Eu gostaria daquela águia ali. Ela é amarelona com cinza. Muito top. Então vamos tomar esse dragão. Bater nele aqui. Dragãozinho, me segue. Opa, virar aqui. Mesmo esquema do último episódio. Ah, já vou pedindo like, compartilhar, inscrever-se, comentar. As coisas dos patrões. Eita. Ele estava um pouco mais para trás. Vou dar a volta aqui então. Eu nem fui correndo. Quer dizer, é, eu estou voando, né. É mesmo, é? Olha, ele parou de me seguir. Mas já, dragão. Mas já. Aquele outro ali é leve mais baixo. Ele é mais bonito que esse aqui, só que é mais baixo, né. Então não adianta para nada. O dragãozinho me segue. Isso, bem sossegado. Aí, se prendeu, beleza. Mesmo esquema. Vamos dar flechado nele ali. Até ele desmaiar. Ah, aproveitando aí, ó. Besta pra caramba. Uma flecha. Caramba. Fiz um monte. Nossa, fiquei um bom tempo fazendo. Para não faltar. Então, ok. Dá flechado nele aí. Quero desmaiar o mais rápido possível. Ô, dragão. Não. Ah, acabou com meus planos. Nossa, deu muito dano em mim. Ele é level baixo, então vai ser rápido matar. Caraca, estava bem de boa aqui. Será que pegou nele a flecha? Deve ter pego. Nem vi direito. Pô, se der para domar aquela águia ali, vamos domar. Aquela argentavis. Nossa. Parar um pouco de usar a like, like. Estou usando ela pra caramba. É perigoso. Do jeito que eu me conheço. Os animais não duram. Nossa, pior que é verdade. Esqueci de comentar isso. É. Infelizmente, alguém já morreu na base. E, nossa. Eu nem vi. Nem foi minha culpa. Aí, ó. Nessa vez. Nem foi minha culpa. Eu entrei no mapa. E estava bem de boa. Estava carregando, assim. A hora que carregou o jogo, surgiu, assim. Como que é o nome daquilo? Putz. Aquele passarinho que anda. Caraca. Terrorbird. Isso mesmo. Terrorbird. Ele apareceu em cima de mim, assim. Do nada. Com... Me atacando. E o piteiro andou. Ele é level mais alto. 150. 150. Estava do meu lado. Não sei como que ele foi para lá. Eu estava por dentro da base. E, do nada. Surgiu lá. Matou o pterondonte. Os outros dois ficaram vivos, pelo menos. E é isso, né? Os outros dois já ganharam o nome. Vocês deram um comentário aí. Eu li. O vampiro. E o... Deadpool. Isso mesmo. Deadpool. É isso. É isso. Nossa. E também, eu já atualizei a base um pouco. Fiz umas construções bem top lá, já. Quer dizer. Construções não, né? Eu só melhorei. Opa. Acabou essa besta. Tem outra aqui, já? Nossa. Quase que eu faço cagada. Será que ele não está com o dardo? Eu tiro da... De narcótico. Dardo. Nossa. Nada a ver. Então. Eu já melhorei. Eu construí as torres já. Bem top. Olha. Acho que ele já vai desmaiar, hein? Também que fugindo. Oh. 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 O dragão não cai. Caraca. Nossa. Eu dei muita flechada. Oh. Será que eu desmaio essa águia? Enquanto eu estou tomando o dragão? A águia vai estar desmaiada. Vai estar pegando fome, né? Vai estar ficando com fome. Daí eu estou tomando o dragão. Será que eu faço isso? Talvez eu faça, hein? É. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Ah. Eu já peguei um pouco de cristal ali em cima. Pouco não. Peguei bastante. Peguei uns 100 cristais já. Aquela montanhinha. Oh. O dragão não cai, cara. O que aconteceu? Bugou? Aí. Boa. Eu descobri que... É. Agora eu te vi como que toma, né? Vocês falaram no comentário pra caramba. Muito obrigado. Me ajudou bastante. Eles vão pegar os cristais. Oh. Deu 7. Como assim? Ok. Oh. Oh. Agora eu quero desmaiar essa águia. Será que a águia fica presa na bolhadeira? Ah. Eu tenho aqui. Eu vou testar. Eu tenho que esperar ela pousar agora. Ou eu faço o seguinte. Eu vou dar o tiro. Vamos ver se pega. Ih. O dibriou mesmo. Oh. Ela está pousando. Ah. Ela desistiu. Ah. Está ali atrás de mim. Não. Não fica preso. Meu Deus. Ai. Castanha. Me salva. O dragão tem que acordar ali. Ah. O cara acordou. Agora ele tem que sair. De algum jeito. Ele tem que não ficar bravo comigo. É isso. Não é verdade. Ó a águia. Aí. Ela não está mais brava comigo. Vamos fazer uma coisa cada vez. Eu não vou domar aquela águia. Então. Tá. Acho que ele não está mais bravo comigo. Não está. Beleza. Temos que ficar nas costas dele. Temos que subir em cima dele. Eu não sei como. Putz. Ah. Tem um buraquinho ali. Será que dá para... Ah. Como que eu posso subir nele? Como que eu faço isso? Eu estou pensando aqui agora. Os cristais estão na mão. Ah. Ele está me atacando. Será que eu vou pegar a coruja? O que eu faço? Ah. O raptor. Ah. Tchau. Putz. Agora como que eu subo nele? Estou em muita dúvida. Como que eu faço ele sair dali também? Será que se eu for para longe? É. Acho que eu vou para longe. Vou pegar a coruja. Voltar aqui. Que é top. E. Pelo lógico. É para ele não estar mais preso ali. Vamos ver, né? Torcei para dar. Ah. Vou aproveitar aqui. Já mostrar as coisas que eu fiz na base. E o bicho que eu quero domar, né? Que está aqui também. Ele está preso, né? Está dentro. Olha. Vocês já devem ter visto. Caraca. Olha como que ele foi para aí. Olha a basezinha. Fiz ali um negócio ali em cima. Vou melhorar aquilo porque está feio na minha opinião. O bicho aí é preso. Não tem como sair. Ele spawnou ali de algum jeito. Não sei como que ele foi para ali. Mas está aí. Vamos aproveitar e pegar esse drop. Olha aí. Fiquei preso aí. Esses drops são bons. É. Peguei essa de galimimo. Ah. Galimimo vai ser top. Eu vou domar ele aqui. Vai ser legal. Beleza. Vou pegar a coruja. Meu personagem está pesado por causa dos cristais. Está pesadão. Vou começar a esvaziar alguma coisa. Beleza. Eu peguei a fortezinha aqui. Vai me ajudar muito. É mais fácil, né? Mais fácil que a fortezinha com a coruja. Eita. Pensei que era um rex aqui embaixo. Nossa. Oh. Quanto de plodô que tem aqui? Caraca. Tem muito. Bora chegar. É por aqui. Ah não. É um pouquinho para frente. O personagem fica com fome cada um segundo. O que acontece? Caraca. Aí ferra. Não paro de comer. Ih. Putz. Ele está preso lá ainda. Como que eu tiro de lá? Como que eu subo nele, né? Ele está bravo comigo. Olha lá. Ele já me viu. Cara, ele está muito bravo comigo. Opa. Será que você vai ficar aqui? Olha. Acho que ele não consegue me atacar aqui, né? Olha. Ah. Águia não. Coruja. Do nada ela pousa aqui sozinha. Ah não. Coruja. Susto. Ah. Fiquei preso. Aí. Ai. Águia. A corujinha. Eu confundo o seu nome. Tá. Eu teria que ficar em cima da cabeça dele. Só que não está dando. Vai que dá. Ai. Ai meu Deus. Eu caí. Foge. Foge. Chama a coruja. Fortezinha. Tem um raptor alfa aqui. Cadê ele? Oito ali atrás. Ah não. Não é. Que bom. Pega a fortezinha. E aqui. Aí. Beleza. Nossa. Eu vou matar alguma coisa ali. Olha que anquilo bonito. Vamos olhar a ver dele. Usamos anquilo também. Ah. 95. Mas é vermelhão. Que top. Mas me desculpe anquilo. Eu preciso de carne. Nem que seja cru. Porque a crise está batida. Oh. Aquela água está viva ainda. Olha que legal. Vai ser top. Putz. Como que dá para tirar aquele dragão dali? Ainda estou em dúvida. Aí. Minha vida está baixando. Mas pelo menos a fome está ali. Que boa. Putz. Como que eu posso subir aqui? Ainda não sei. Eu quero muitos dragões. É top. Esse aqui é de ouro. Ah. Ele está bravo comigo. Não. Eu desisti da coruja. Vou pegar o dragão de volta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Já vi. Estou pensando. Estou pensando. Castanha. Vamos lá. Você vai me ajudar. Oh. Mas a coruja está me seguindo também. Não. Agora sim castanha. Vamos lá. Coruja não está me seguindo mais. Pelo menos. Vamos lá coruja. Vamos lá coruja não. Vamos lá castanha. Vamos tentar tirar aquele dragão de lá. Ou domar ele lá mesmo. Pô. Nossa. Mas estou bugado agora. Aquele lugar ali é só para prender o dragão para pegar o cristal né. Para domar. Nossa. Acho que eu fiz cagada. Nem a pau. A hora que veio na cabeça. E só tem esse aqui. Só tem esse dragão aqui. Não tem mais nenhum outro. Putz. Putz. Vamos ver. Ela tem que ficar do lado dele né. Tem que ficar em cima dele. Caraca. E agora? Vamos só dar uma olhada para o lado aqui. Vai que aparece outro né. Por sorte. Nossa. Mas aqui é mais águia. Porque não tem quase nenhum. Não tem nem dragão aqui para falar a verdade. Só águia. É... Não tinha pensado nisso. É. É. Ferrou. Putz. Se eu conseguisse tirar ele de lá. Será que não tem um botão? É... Vamos... Para o outro lado lá. Vamos ver que aparece alguém. Aqui aparece um dragão legal. Esse era legal. Nossa. Mas como que... Vou ficar pensando aqui. Se aparecer alguma coisa. Mas bora lá ver se tem mais um dragão. Top. Pode tomar. Nossa. O spawn dragão aqui acabou. Parece que... Olha lá. Não tem mais nenhum. Só um cara que é um gado look embaixo né. Quero um dragão para mim. É. Então. Eu não achei mais nenhum dragão. Infelizmente. Os meus planos falaram novamente. Então. Vamos... Vamos fazer uma loucura aqui. Eu vou pular em cima dele aqui. Normalmente o personagem sempre cai para a direita. Vai lá. Ai. Caiu. Não. Não. Olha lá. Apareceu para dar o cristal né. Vamos tentar fazer de volta. Só vamos correr aqui. Águia. Venha. O cristal está chegando na metade ali. Isso. De volta. De volta. Um pouco mais perto agora. Vamos pular. Aí. 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 Águia. Vai para lá. Meu Deus. Onde que eu estou? O que aconteceu? Está bugado. Caraca. Eu dei. Tá. Eu dei o cristal. Águia. Me siga. Ai. Nossa. Aconteceu ali. Não. Eu vou matar eles primeiro. Tá. Eu dei o cristal para o dragão. Então ele vai... Putz. Eu sei que aquele bicho... Ah. Esse é perigoso. Esse é perigoso. Ele... Nossa. Ok. Vai ficar ali. Tá. Eu vou pular um pouco mais para cima agora. Aí. Ah. Falhou o meu plano. Opa. Deve ficar aqui ó. Se der certo. Se o dragão não ficar louco né. Ó. 20%. Isso é ótimo. 100% de afinidade. Caraca. Se der certo. Se der certo. Eu vou ficar confiante. Vai. Ai não. Ele se moveu. Tá. Mas. Dá para colocar ainda. Eu comecei de cair aqui ó. A águia fica louca. E me jogar. Não. Ai. Eita. A asa do dragão. Está me mexendo. Não. Não. Águia. Embaixo perigoso. Águia está me seguindo né. Então. Ela sempre vai ficar em cima. Ai não. Ai não. Tá. Putz. Deve ter que seja com fome. Você manda águia para lá. Pô. Como que é o botão que manda? Eu esqueci. Ai. Será que dá tempo de ver? Não. 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 Tá. Mas vamos esperar aqui. Olha o personagem. Morto de fome. Como sempre. Vamos comer aqui uma carne. Nossa. Carne estragada. Carne podre. Quer dizer. Carne não cozida. Isso mesmo. Carne que não está preparada. Nossa. Ô. Baixou muito minha vida. Perigoso. Olha. Aqui acho que está de boa. Se eu ficar bem aqui nas costas. Não está perigoso. O dragão está preso. O problema é como que eu vou tirar ele daqui. É isso. Vamos esperar. Até que seja com fome. Ai. Ai. Não se mexa. Aí. 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 Que bom que ficou assim. Eita. Tem alguém atacando. Ah. Olha a águia. Bem aquela águia que era do mar. Ela não morreu ainda. Eu pensei que. Oita. É outra. Ah não. É ela mesmo. Só que está mais de noite. É. Já vou colocar o gama aqui. Porque a gama. Opa. Alimente. Mais uma vez. 41% já. Boa rapaz. Nossa. Ai. Dragão. Não fica assim por favor. Eu fico com medo. Caraca. Não. Ah. O urso matou a águia. O urso. A urso é tenso cara. É isso que eu falo. Ok. Olha. 82% já. Só mais uma comidinha. E já vai. Vamos domar o dragão level 145. Marelão. Weaver. Stop. Weaver. Então. Nossa. Eu ia comentar isso. Que o Ark é um jogo muito bizarro. Caraca. Olha. Quando eu estou voando. De boa. O jogo roda o que? A 60 FPS. E agora está chovendo. Cheio de base. Está 100. Simplesmente. É muito bizarro, cara. Nossa. É muito mal otimizado o jogo. Encarregamento, né? Opa. Última alimentação. E. Boa. Olha. Vou querer um nome bem top para ele. Nossa. Vai ser incrível. Qualquer nome. Qualquer nome. Que combine com o dragão. Qualquer coisa assim. Top. Fica legal. Então. 217 já. Olha. Agora. Posso montar já? Posso montar? Preciso de cela? Como que? Ah. Ah. Como que eu montar? Tá. Eu vou montar na Águia. Like. 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 Opa. Raptor Alpha. Seguido. Hamburow. Vamos lá. Como que eu vou tirar esse dragão daí? Olha isso. Isso que eu estava com medo. Opa. Uma briga pesada isso aqui, ó. Urso versus Raptor Alpha. É. Eu tenho tanto medo de urso. Pô. Será que eu vou ter que fazer uma pokebola para tirar ele daí? Está caindo um drop ali. Vamos ver. Como que faz a pokebola? Nossa. É polímero orgânico, né? Nossa. É uma monte de coisa. Não. Não vai dar, não. Caraca. Eu dou um jeito ali. Mas é uma cena. Eu não confio muito em montar. Opa. Deu certo. Aí sim. Caraca. Como que o dragão não sai dali? Eu só montei nele. Fui para frente e saiu. Caraca. Está chovendo de noite. Eu vou só chegar na base para ficar de dia bem de boa e já volto. Então, ok. Voltei aqui. Já estou na base. Está amanhecendo. Olha. Eu testei o dragão aqui. Ele está interessante. No mínimo interessante. É. Eu acho que ele consegue matar aquele Raptor Alpha, hein? Eu vou lá testar. De urso. Para não dar ruim. Vamos embora lá. Olha. Torcer para matar. Vai dar um XP muito bom. Vai upar já uns níveis bem interessantes. Vai dar uma acelerada. Muito top. Cadê ele, Raptor Alpha? Ali, ali. Vamos ver se tem uma águia ali para a gente domar. Nossa. Vai ser muito legal. Raptor 44 de dano. Está de boa. Nossa. O Raptor já vai morrer. É isso mesmo? Olha lá. Vai morrer já. Mas foguinho? Foguinho não. Essa água quente aqui. Aí ela fechou. É. Morreu fácil. Bem fácil. Caraca. É comparado com... Com... Como que é o nome? Nossa. Esqueci. Carno. Por ela com Carno, Alpha, ele é nada, o Raptor. Foi para lá. Para lá deve ter coisa bem interessante. Ah, até eu peguei de nível. Opa. Sempre sai sem querer. Ah, o chip, né? O chip, pô, o operador. Caraca. Colocar nível 80. Vamos colocar o quê? Vai ser velocidade. Estou nem... Sempre bom sair rápido. Ok. Joy Styles aqui. Vamos ver onde que... Opa, aquela águia é muito bonita. Nossa. Mas se fosse forte, seria muito bom. Opa, aquela é... Aquela não é tão bonita. Tem um dragão ali. Como assim? Pensei que não tinha nenhum dragão aqui. Level 90. É venenoso. Você viu? É diferente. Como que tem um dragão venenoso aqui? Como assim? Nossa, mas está tudo bem, então. Ah, tá bom. Achei estranho isso. Aqui não tem spawn, dragão venenoso. Acho que eles vieram... Alguém trouxe aqui. Ou ele ficou bravo. Eu vi seguindo alguém. Tá. Oh, 150. Branquinha, 150. Isso mesmo. Nossa. Argentavos. Tá, ok. Eu vou pousar aqui. Ninguém pegou isso por perto, né? Só uma hiena ali em cima, embaixo. Vamos dar uma flechada. Opa, já toca a besta. Bem aquela ali mesmo. Putz, sou um inimigo. Aí, ó. Eita. Errei. Eita, errei. Agora vai. Putz, ó. Pegou? Pegou na pena lá. Eu vi, hein? Ah, sacanagem, hein, águia? Tá meio ludibriando demais. Ah, tá pousando. Tá pousando. Tem que deixar o dragão no passivo pra ele não bloquear na águia. Ok. Quero domar muito essa águia. Nossa, uma águia... Caraca, uma águia vai mudar tudo. Ah, não. Não é aquela que tá morrendo, né? Não. É 130. 150. Beleza, essa aqui mesmo. Caraca. Pô, mas 130 é alto também. Aí. Fica perto do dragão. Não quero morrer. Cadê ele? É a águia. Tá vindo ali. Pô, não tem uma margem de águia aí, será? Ah, mas nem precisa, né? Tá, vamos levar a águia pra perto de casa. Vai ser muito bom. A águia é lenta, né? Pra caramba. Nossa, a águia. Pô, a águia é muito lenta. A águia tá vindo agora. Só dá um tirinho. Opa, fica embaixo da terra. Meu Deus, aí. Geleia agora. Quase que eu morro. Suspe, esse aqui é a águia caí, gente. Pegar o dragão. Um pouquinho mais pra frente. Vamos me levando a águia, né? Tem pouquinho, vamos levando ela. Eita, tem um tigre ali. Tigre não é legal. Repito. Tigre não é legal. Ela desistiu de mim. Ela pousou ali. Eu erro demais. Caraca, como assim, velho? Essa flecha é muito lenta. Olha só. Aí, agora também era difícil errar, né? Vamos correr. Corre. Aí, aí. Morri. Não, não ri, não. Eu só corri. Aí. Droga, droga. Aí, aqui. Vamos pra frente lá. Águia, me siga. Por favor. Aí, tá bom aqui. Recarrega a cabeça aí. Recarrega a cabeça. Olha aqui, ó. Aí. Aí. Aí, monta. Aí, tá 59 dano. É, 150. Nossa, é muito forte, hein? Uma águia muito excelente pra nós. Eita, já tava carregada aí. Ó, aqui, ó. Ai, 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 ai. Tá travando demais. Boa. Me viu. O problema vai ser se ela fugir. Nossa, isso vai ser sério, hein? Ô, dragão. Aí. Nossa, sempre fiquei preso embaixo dele. Mudou mais essa águia. Caraca, eu tô muito empolgado. Coitado, dragão. Sempre leva uma porradinha. Vamos ficar aqui. Aí. Ó, ela vindo lá. Eita, tá fugindo. Pô, pegou. Boa. Vamos lá em cima. Nossa, ela vai cair. Se ela cair ali, eu não vou conseguir dar comida pra ela. Vamos pousar aqui. O que que é isso? Um macaco? Ah, não. Isso aqui é de boa. É de morfodonte, né? Puda ali. Eu não sei o que tem, hein? Talvez seja mais perigoso que ali embaixo. Tá pousando, tá pousando. Pra recuperar o torpor, né? Dragão, vem aqui. Nossa, já foi o quê? 30 flechas nela já. Errei metade. Até mais. Muito mais, na verdade. Ok. Ai, ai, ai. Pô, eu... Nossa, eu não entendo. Muitas flechas aqui que eu tiro, não pega. Tá, e agora essa eu nunca quero pegar, né? Tirei muito na frente também. Olha o jeito que ela tá descendo. Ô, Diplo. Caraca, ó. Pegou. Tá pegando a maioria dos tiros. Aí. Nossa. Depois de um ano sem acertar a flecha. Boa. Olha, ele ficou preso. Boa. Derrubamos! Aí sim. Aí, ó. Caiu ali. Boa. Pô, será que eu consigo tirar aquele Diplo louco de lá? Vamos matar esse bicho aqui. Vamos pegar carne nobre. Que daí que tivesse carne de cordeiro aqui. Nossa. Aquele bichinho. Ela, carne. Caraca, surgiu uma águia ali. Quem que é? Ah, é um cara. Que susto. Não bate na minha águia, carinho. O que é o dragão sublinil? Vamos colocar o que nele aqui? Estamina e dano. É. Simplesmente. Caraca, quanta carne nobre que tem no inventário. Agora que eu vi. Nossa. Aí, morreu. Do nada. Eu não quis me atacar. Eles gostam do dragão, mas não gostam de mim, né? Já percebi isso. É maldade. Tá transferindo quase tudo no meu inventário. Colocar rapidão. Não quero que nenhum bicho me ataque. E aí, bato na águia sem querer. Aí, ó. Quanta carne. Águia, você tá rica de carne. Aí, ó. Top. Boa. Nem sei se coloco... Boa, ela já comeu. Nem sei se coloco carne nobre. Carne nobre não. Nossa, nada de ver. Como é que é o nome? Narcoberry ou narcótico. Isso mesmo. Nem sei se coloco pra... Ok, agora é só esperar essa águia do mar. E eu já volto. Nossa, a eficácia tá 99.9%. Mais 74 levels. Só que vai demorar. Foi 10% com uma carne? Aí, ó. Mais 9 já vai. Voltando aqui. Olha só. Senti... Senti não. 84% de domação já. Nenhum bicho apareceu. Peguei umas carnes ali. Aumentei um pouco o nível do Weaverner. Weaverner. Ah, relembrando. Eu quero o nome pra ele, hein. Quero o nome bem top. Pode ser. Desoação. Pode ser. Sério. Qualquer coisinha. Falando. Ele lembra o sol. Só isso. Tá. Mais o Domandáguia ali, hein. Argentavis. Pô, vai ser legal o nome pra ela também, hein. Dá pra ser um combinando até. Só amarelinho, né. Cinza. 84%. Ai, ainda. Ih, mas tô com cedo também. Vamos lá tomar uma água. E domar a Argentavis. Ela vai ser domada aí rapidão. Olha, essa base é muito louca, né. Esse material aí é... Nem sei o nome dele, mas é top. Pô, esses carnes aí estão aparecendo em volta, né. Eita, eita. Tô até matando ele de vez em quando. Pra não chegarem tão perto ali. Olha, ó. 95%. Nossa, falta um pouquinho. Opa. Domou a Argentavis. Tão ok. 224 já. Eita. 249. É, nossa. Agora os animais, nossa, tão muito fortes. Boa. Vamos a Argentavis. Vamos pra casa. Argentavis vai ser o faz tudo da base. O Tragão vai ser pra matar mesmo. Muito bom. Vamos lá, Argentavis. Celera aí. Celera aí. Você é muito lentinha. Coitadinho. Ah, então. Ainda nesse episódio eu quero domar aquele dinossauro que tá preso na nossa base. O Paraceratérion. Isso mesmo, acho que é, né. Ele tá lá preso. Tá mistrovando. Quer dizer, é. Tá mistrovando. Só que ainda não mistrovou. Assim. Ele vai mistrovar. Ai, acertei. Opa. Que bruleza. Ah, mataram. Caraca, um Rex ali. Que leveio dele. 130. Um. Eu estou com vontade. Será que o Dão Paraceratérion é um Rex? Olha, ele não é tão bonito. Mas ele é diferente. Ele é branco com amarelo. Ô, Carno. Deixa o Rex. Eita, cadê a águia? A gente tá vindo ali. Que susto. Do nada, Somi. Olha, só que dentro de... Eu vi uns Raptors aqui dentro. Eu queria domar eles. Eles sumiram. Ah, o Rex matou o Carno. Mas já? Caraca, o Rex vai morrer se eu não ajudar ele. Caraca, branco bonito. Tá ok. Ô, águia. Águia, não. Subiu passivo. Será que ele ficou passivo? Aí, que bom. Nossa, se ela tava levando 100 de dano. Olha, se o Rex morrer, não faz mal. Rex forte tá aparecendo aqui direto. Já apareceu nos 150. E quando eu tava fazendo a torre ali, eu ia domar. Só que alguém matou antes. Infelizmente. Eu ia domar um dragão, né? Viu, 150 também. Que apareceu aqui, só que alguém matou. Opa. Opa, ele tá aqui ainda. Que bom. Ninguém matou ele. Ótimo. Chegamos na base. Com a grande Argent... Ô, putz. Você é meio burrinha. Coitadinho. Ficou preso num portão. Vim pra cá. Dando a volta aqui. Olha. Acreditem ou não. Tem um trem passando de perto de casa. É, tem uma linha do trem. Não é perto, né? Ela faz eco. Até que é longe. Só que ela faz um eco aqui, né? A bicicleta tá daqui. Bem altinha até. Só que o microfone não pega, provavelmente. Ô, a gente tava vendo. Não vai pra lá, não. Lá é perigoso, cara. Isso. Fica pra cá. Pousa aí. Ah, tem um comando, né? Pra todos os pousares. Um assovio, né? Pousinho. Aí. Beleza. Que legal. Peso. Ih, da estamina, né? Essas coisinhas básicas. Deixar uma subida passiva aqui agora. Level. Eita. Alguém deu outro subida aqui. Preparando. Vamos pegar aqui as coisas. Ó, peguei um... Uma espada. Deu um drop? Deu um drop não. Do dragão mesmo. Eu matei o alfa lá, né? Deu uma espadinha. Vamos meter tiro. Opa, vou colocar as flechas aqui já. Pra caso acabe, né? Torcer pra ele não destruir. Eu tô com leve medo dele destruir a casa. É, torcer pra não. Level 145. Para ser atério. Vamos lá. Vamos doblar. Esse tá de boa. Ele não vai sair daqui. Ele tá preso. Ele tá batendo. Droga. Vou ficar um pouco mais de longe. Eita. Tá, será que ele destrói? Putz, agora eu não sei se ele destrói a casa. Mas aqui vai ser fácil domar ele se ele ficar preso aqui, né? E essa besta tá quase acabando já. Opa, que susto que me deu esse galimimo. Ah, eu peguei aquela cela de galimimo muito forte, né? Caraca, aquela cela é top demais. Vamos domar um galimimo pra andar com ela lá pelo mapa. Sai correndo. É só fugir, né? Porque eu não tenho como bater com galimimo. Nossa, vai ser top. Vai ser muito engraçado. Então eu vou tentar derrubar esse bicho. E a hora que estiver perto. Derrubando eu volto. Pô, eu gostei dessa dancinha, hein? Faz aquela dancinha de volta, hein? Para ser eterno. As mãozinhas. Pô, do nada ele começou a dar dano aqui na base, aqui em cima. Bem aqui em cima, não sei como. E do nada apareceu também um terror bird aqui, batendo no dragão. Mas... Opa, começou a bater de volta? Como assim? Não bata no urso. Se eu bater no urso, já era. Parece eterno. Coitado do urso ali. Olha lá, a dancinha, a dancinha. É, deixou o feliz de volta com a dança. Olha só. Tempo top. Olha isso, cara. Nossa. Dancinha mais top do jogo. Pô, tá sangrando já e ainda não tá desmaiando. Já comeu aí umas, o quê? Umas 70 flechas. Cara, a bicha acabou. Essa aqui tá na metade. Muito torpor. Não esperava tanto torpor, sim. Esperava bastante, mas nem tanto. Opa, meu Deus. Tá. Não vou mais dar risada do dancinho. Putz, eu não tenho aquela lupa, né? Para ver o torpor dele. Meio difícil fazer também. Vamos só desmaiar, né? Caraca, 30 flechas. Não vai dar. Tô com um leve medo agora. Mas tá fugindo. Já parou de bater. Tá fugindo já. Olha lá. O torpor deve estar baixo, né? Deve estar bem baixo. É, tenta isso aí daí pra mim já. Daí você já fica ali fora. Esse bicho é novidade. Não me lembro de ter domado isso daí no jogo ainda. É, eu não tenho mais nenhuma outra coisa para dar torpor. Desmaiou? Ah, não. Que susto. Opa. Desmaiou. Aí sim, hein? Tá, ele é... Ele é o quê? Ele é derbívoro, né? Não deve ser. Ok, só vou matar que... Tem uns Terror Burge passando aqui atrás? Cadê ele? Ah, sumiram. Que bom. Agora tem que pegar essas frutas, hein? Nossa, isso vai demorar. Nossa, esse... Esse teme aqui vai demorar demais. Peguei um pouco de... De verdura ali na... Na plantação do Alan? Na estufa do Alan? Vamos torcer pra que ele não fique bravo. Mas é pra acelerar o processo aqui. Senão vai demorar muito tempo. Muitas horas. É isso que ele come, né? Se ele não comer, eu devolvo lá. Eita. Põe a comida. Ah, que susto. Nossa, 0,9 com isso? Aí, ó. Tem isso daí. Se eu não tomar com isso daí, eu vou pegar... Daí, frutinha mesmo. As Major Barry da conta. Ah, mas tá crescendo bastante lá. Falando... Perceba não nota. Tá, mas tudo bem. É pouquinho, peguei. Comparado que tinha lá. Nossa, peguei nada. Nossa, mas eu gostei dessas Jantavas, hein? Branca com amarelo. Branca e o cinzinha, né? Top demais. O dragão ainda... É... É feio. Mentira. Mas é legal. Caraca, mas... Eu tô sentindo falta de alguém aqui. Verdade. Cadê o Deadpool? Deadpool... Tô com fome. Ah, ficou de noite. Então, vamos colocar um gama. Será que já tá com gama? Não me lembro. Ok, eu acho que eu deixei o Deadpool aqui na base do ar. Vamos dar uma olhada. Vamos procurar, né? Enquanto tá domando ali o grandão. Deadpool... Cadê você? Deadpool... Não vai falar Deadpool assim? Estranho, né? Deadpool... Nossa. Chamar de pulso, ó. Ô, pulo... Olha ali. Ótimo. Aí. Passei na frente dele. Não vi. Olá, companheiro... Opa. Hora que construiu outra torre. Você vai ficar aqui. Vai ficar bem aqui olhando também. Que nem o outro ali, ó. Que nem o vampirinho. Vai ficar bem aqui na torre, olhando pra cá. Dois peterondontos ali em cima, vigiando. Fica legal. Vou deixar esse aqui em cima da base pra entrar aqui. Deadpool vai ficar aqui. Pra não morrer. Porque vocês são muito fraquinhos. Qualquer coisinha. Ah, enquanto tá domando o bichinho ali, eu fiz... Ah, eu já tava com isso aqui. Eu fiz aqui. Ah, o Gany Presidente doado aquele aqui, né? Aquele ali, né? Eu fiz a forja e um pilão. Só isso mesmo. Daí agora eu vou começar a pegar a brutinha. Pra ele não acordar. Porque pelo jeito vai. E é isso. A atualizaçãozinha. Ah, eu vou subir lá na torre, lá em cima. Pra vocês verem como que é a vista. Vocês não viram ainda, né? Aqui é normalzinho. Fiz a escada aqui, né? Top. Só subir aqui, maluco. Aí, subido. Olha só. Grande vista. Base do ano. Ok, ó. Que vista linda. Torre. Construí outra ali. Vai ficar mais top essa base. Eu quero fazer um murinho em volta dela. Quero construir umas coisas aqui embaixo. Nossa, essa base vai crescer muito. Muito mesmo. E como eu vi comentário de fazer uma live, né? Pra construir tudo isso daí. Eu tô pensando mesmo, seriamente, em fazer uma live. Uma live pra construir. Vai ser top. Uma live especial. Quando chegar a mil inscritos só, eu vou fazer. Então, se inscreva-se no canal aí já. Deixa um like, compartilha, comenta. Vai ficar top. Então, quando chegar a mil inscritos, eu faço uma live. Construindo a base rapidona aqui, inteira. Termino a base na live já. Construindo a base. É, dá uma mãozinha no animais. Eita, quem tá chegando ali? É um carinha, né? Porque esse dragão é do mal. Olha aí. Que susto. Cara feio do dragão. Sustador, hein? Ok, já tô fazendo aqui a cela da águia. Eu nem sabia que era tão fácil fazer a cela da águia. Eu suspeitei, assim. Nossa, eu achei muito estranho mesmo. Foi muito facinho. Ok, vamos colocar nela já aqui, ó. Nossa, 230 já a águia. Tô tentando sem parar, que nem maluquinha. Vou colocar dano. Vou colocar dano agora. Vamos inaugurar ela já aqui, ó. Vamos lá. Vamos tomar água. Opa, negoção feita. Tomando água. Bora sair daqui. Opa, que neblina mais estranha. Será que se eu tirar o gama, resolve um pouco? É. É. Não ficou tão bom. Oito horas da manhã. Já fica melhor. Vou matar esse terror bird. Será que eu consegui pegar o terror bird? Ah, consegui. Ah, ali ó. O jeito. O jeito mais covarde de matar. Ô, que ptero. Cara, alguém apareceu aqui. Quem que é esse? Osso. O louco osso. Ô, vamos ver o level daquele peteiro. Esqueci de ver. Ele é o azulão. Azulão. Muito bonito. Ah, level 90, cara. Aí é tenso, hein. Caraca, uma estamina. Sabe de boa. Vamos matar esse carinha aqui. Aumentar bem o XP. É um XP top da vida. Opa. Ô, bato nele também pra me ajudar. Ô, o cara é forte mesmo, hein. Mas tá sangrando já aí, ó. Ele vai morrer. Calma aí. Aí, boa. Ô, é minha carne. Você vai ver aí. Ó, morreu já. Caraca. Ô, azulão é esse terror bird, hein. Cara top, hein. Vimos o potencial da Argentavis. Quase mil de peso já. Vai ajudar muito na construção aí da base. Eu quero domar ainda o Tatu. E o Ankylo. Nossa, eu tinha um Tatu muito top pra domar aqui já. No início do episódio eu queria domar ele. Só que... Ah, alguém matou. Na hora que eu domar aqui... Na hora que eu domar não. Na hora que chegar pertinho e levantar, eu volto. Ok, domou. Aleluia. Nossa, demorou muito tempo. O quê? Foi umas uma hora e meia. Ah, então... Mais um nome aí pro time. Coloca o nome pra ele. Vai ser top. É o paracetratério. É o paracetratório normal, né? Não tem nenhuma coisa diferente, específica aí. 215. Vai ser legal. Fazer uma base em cima dele. É. Vai fazer no Bronto, né? Vai fazer em qualquer lugar, né? Agora. Vai ser legal, vai ser legal. Quer dizer, não tanto, né? É um bicho aleatório. Ô, pode ficar aí, cara. Eu tiro você depois. Então, ok. Então, eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui já. Olha o hospital lá em cima. Ficou legal. É, deixa um like, inscreva-se, compartilha, comenta aí. O que achou do vídeo. Muito importante. E tchau. Falou e... Até mais. Tchau.